Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós temos a canela para nos dizer que hoje será um vídeo de recebidos. Então, no vídeo de hoje, como já vos disse, vamos ter um vídeo com recebidos. Esta semana foi uma semana em que eu recebi várias coisas. Confesso que não estou habituada a isto. Mas agradeço mesmo muito às marcas que cada vez mais confiam no meu trabalho e que me têm enviado miminhos para eu testar algumas novidades também. E vamos começar então por este saco lindo de uma marca que vocês sabem, quem me segue no Instagram, que eu adoro, tanto para sobrancelhas como para produtos de rosto. É das minhas marcas favoritas e pela qual eu tenho uma enorme admiração. porque acho sim que há uma marca em que acredita realmente no talento das pessoas e que não olha nunca para os números. E é sem dúvida que foi a primeira marca que apostou em mim e é sem dúvida daquelas que mais me dá gosto de trabalhar, é com a Benefit. E vamos então mostrar-vos o que é que eu tenho aqui nesta saquinha que já agora não vai para o lixo. Vai ficar linda aqui no estúdio. Minha canela está aqui. Avisaram aí às pessoas, não é, coquinhas? Então, era suposto eles me terem mandado apenas o Precisely My Brow. Vocês sabem que eu adoro. E como é daqueles produtos que eu mais uso em todos os looks, eles decidiram enviar-me outro. E eu acho que vocês já conhecem, mas eu posso abrir. Ele é um lápis de sobrancelha. O meu é no tom 3. Há muita gente que me pergunta sempre qual é que é o meu tom e tenta-me pedir para eu ajudar a escolher. Eu não tenho os números todos. Tenho uma noção das cores que eles têm e conheço-as. Mas assim de... Como é que eu ia dizer? Eu posso saber exatamente qual é que é o tom do lápis, mas é muito difícil dizer-vos porque eu não os conheço pessoalmente, percebem? E eu tento ajudar da melhor maneira porque eu sei, por exemplo, que este aqui é um tom mais frio. O 3,5 é ligeiramente mais quente. Prontos. Eu consigo... Eu sei... Conheço todos os tons dos produtos da Benefit. Mas é realmente difícil ajudar pela internet. Mas eu tento sempre fazê-lo. E até agora tenho corrido bem já agora. Muitas meninas me pedem para ajudá-las no tom do pelo para escolher o tom do lápis. E tenho corrido super bem. Já ajudei muitas meninas, o que me deixa muito orgulhosa. Mas então, para quem não conhece, o Percice é um lápis de precisão para a sobrancelha. Ele tem aqui uma ponta super fininha e deste lado tem uma escovinha para pentear o pelo. É sem dúvida dos produtos que eu mais uso para a sobrancelha. E está aqui. O próximo produto da sobrancelha é o... Brau Poo. Eu digo sempre bravo na brincadeira, mas ele é Brau Poo. Ele é um condicionador para a sobrancelha. Eu o utilizei hoje antes de começar a preencher e depois eu já não precisei de colocar precisely. Porque ele fixa super bem a sobrancelha e a sobrancelha fica logo muito, muito direitinha. Estes dois já vão para a minha gaveta porque eu já recebi isto no início desta semana e precisava urgentemente de tirar isto daqui porque é caixas e sacas e não dá muito jeito. O próximo produto que eles enviaram foi então este aqui, é o Porefessional. E este aqui é de primer e iluminador. Eles têm três primers, o iluminador, o específico de poros, até tem quatro. Tem o matificante e tem agora o mais recente, o hidratante. E eu sem dúvida que adoro uma pele iluminada. Eu acho que eles devem ter visto isto. Qualquer um deles trabalha o poro também e ajuda a preencher os poros. Este aqui já agora, posso-vos mostrar. É uma bisnaguinha assim e este aqui traz 22ml. Este aqui é o tamanho médio. Eles têm o formato de viagem, têm o médio e depois existe o Porefessional mesmo, mas em tamanho grande, enorme, até. A seguir, o que eles me enviaram foi este iluminador, é o Dandelion. Ele é super, super giro. Eu já o tenho numa paleta e adoro. Este aqui é o Dandelion Twinkle. E ele é super giro. Ele fica muito natural. Ui, lá se foi o pincel. Ele fica muito natural na pele, mas ao mesmo tempo potente, mas com uma subtileza muito, muito gira. Ele é mesmo muito bonito e em peles claras fica super bem. É sem dúvida do género de iluminadores que eu gosto, por exemplo, para o dia-a-dia. Não gosto daqueles de... Estão a ver? Tipo este aqui que está a refletir na câmera. Não é propriamente dos meus favoritos para o dia-a-dia, não. Pelo menos com esta quantidade que eu coloquei. A seguir, eles enviaram o Benet Tint. É um clássico da marca. Ele serve para bochechas, para fazer blush, serve para lábios. É um multi-usos. Eles enviaram-me na cor clássica. Quem diz clássico é o primeiro que a marca lançou. E ele é super, super giro. Eu, por acaso, já tenho, mas tinha uma amostra que eu usava várias vezes para o lábio. E agora já tenho o maiorzinho. E da Benefit foi isto. Eles enviaram também um cartão aqui a dizer os produtinhos que iam enviar para eu experimentar. E eles são super, super queridos sempre. E eles escrevem mesmo à mão os nossos produtinhos. E da Benefit foi isto. Muito obrigada. A seguir, eu vou mostrar-vos já este aqui. Este aqui é da Ginoa. Eu coloquei dentro da saca da Benefit. Mais uma vez, eles enviaram aqui um papelzinho a dizer é a ficha técnica do glitter, como usá-lo. E coisas importantes sobre o nosso glitter. Para quem não conhece a Ginoa, a Ginoa é uma marca de glitters e pigmentos. Eu sei que eles têm vários produtos. E acho que até já tenho agora alguns da Skincare. Não tenho a certeza, mas eu acho que sim. Mas eu conheço-os mais pelos glitters e pelos pigmentos. E então acabo por referir sempre isso. Mas eles têm mais do que estes produtos. E eles enviaram dois produtinhos para eu experimentar. Enviaram também esta molinha em forma de concha. Porque a coleção deles que eu mais gostei. Eu disse a eles mesmo para escolher o que gostassem mais. dentro da coleção Amar o Mar. Que eu achei que estava linda. Eu vou pôr um vídeo aqui com um swatch. Só porque eu não quero estar a usá-lo agora. Porque eu já fiz tipo a fazer o unboxing. E pronto. É para não estar agora a sujar tudo. Enviaram também uma conchinha. Que eu acho que ficou super giro. São promenores super bonitos. E enviaram um que eu acho que vai ficar lindo no look. Assim de fazê-lo. Que é um... É um... Não é... Não é... Como é que diz? Uma pérola? Não sei... Já estava a faltar o nome. Mas é um... Prontos. É um coisinho. Com brilhos. Que eu acho que vai ficar super giro. Quando eu fizer o look com o glitter deles. E dos glitters que me chamou logo a atenção. Foi este aqui. E ele é o cabalo marinho. E ele é super super bonito. E eu vou deixar então agora aqui. Os swatches. Já agora. Estão a cortar a relva em minha casa. E tiveram assim o dia todo. Eu estive à espera. Porque hoje é a única folga que eu tenho. E eu tenho uma amanhã. Mas não vou estar. Porque eu fiz as minhas unhas. E depois trabalho a semana toda. E não tenho mais um dia para gravar. E tinha de ser. Eu estive à espera. Mas eles decidiram cortar a relva hoje. Durante o dia todo. Mas tem que ser. Então espero que vocês não ouçam muito. Este aqui é então o glitter. Ah eu estava a dizer que a Ginoa. É uma marca portuguesa. São todos produtos feitos à mão. São vegan e cruelty free. Nunca sei dizer isto. E... Prontos. Enviaram-me também o... Não há falta um nome. Adoro isto. Tenho um jeito para estas coisas. Pigmento. Na cor Oceano Pacífico. Ele vem assim nestas caixinhas de cartão. Eu vou tentar mostrar sem fazer as neiras. Porque... Não é a caixa mais prática. Ela é... É super prática a caixa em si. Mas para fechar. E para vos mostrar não é. Mas a cor é super super gira. Ui. Então perdo um bocadinho de pó ao fechar. Mas os produtos são lindos. Eu já testei assim. E são incríveis. E as cores são mesmo bonitas. Da Ginoa. Foi isto. E agora uma coisinha rápida. Também para vos mostrar. Eu já tirei da sequinha até. Foi este colar. Da RBJU Acessórios. Que me enviou. Ele vem assim mesmo dentro desta caixinha. E a gente abre aqui. Eu vou deixar os links para o Instagram. Todos na caixinha de... Descrição. E... A marca é esta aqui. E mais uma vez eles deixaram a mensagem deles. E eu já tirei o colar da caixinha. Da saca onde ele vem. Que era para ser mais prático para vos mostrar. Mas eles enviaram-me aqui. Uma meia lua. Em prata. E ele é aço inoxidável. Mas é em cor prata. Não é? Prateado. E ele é super super giro. É mesmo muito bonito. E eu vou colocá-lo agora. Até... Porque ele fica bem... Não. Não fica bem porque estou com argolas oranhas. Pronto. Se não fica bem. Eu depois coloco. E tiro foto com ele. Mas ele é mesmo muito muito giro. E agora de outra marca que me enviaram aqui uma novidade. Foi da... Quem disse Bernice? Eu já abri a caixa. Como vocês devem saber. Porque foi para gravar o unboxing. E o que é que eles enviaram aqui? Enviaram a nova máscara 4D com aplicador giratório que te leva a uma nova dimensão. E eu acho a ideia super super gira. E estou ansiosa por testar. Eu vou ver se a testo amanhã durante a maquilhagem. E vou fazer vídeo para vocês para verem o efeito dela. Para ver se realmente nos leva para uma outra dimensão. Como diz a marca. E ele é então da quem disse Bernice. Custa 16€. E eu vou vos mostrar. Na caixinha. A caixinha vinha assim. Com muitas coisinhas destas em cima. Como vem sempre qualquer empenador da Benefit. Da Benefit. Da quem disse Bernice. E vem sempre tudo muito bem embaladinho. E ele vinha assim. Já agora vocês podem comprar quem disse Bernice em lojas próprias da quem disse Bernice. Sei que no Norte existe no Norte Shopping. E não sei se existe em mais algum lado. Mas a quem disse Bernice tem também loja online. E vocês podem comprar por lá. Eu já comprei. E corre sempre tudo muito bem. E vem sempre tudo muito acondicionado. Por isso não tem qualquer problema. Ele vem então assim nesta caixinha. E quando nós abrimos. Vem aqui a dizer. Alta tecnologia. Aplicador de 4 fases. Que potencializa o efeito nas pestañas a cada passagem. 15 vezes mais volume. Super curvatura. Alta definição. Ofrece 10 horas de duração. Proporciona uma super curvatura. Alta definição. E 15 vezes mais volume. Queres entrar numa nova dimensão. O packaging já agora está muito, muito giro. E a máscara vinha aqui tapada. E nós tínhamos que tirar. Eu não estou a ver todas estas coisas. Porque isto aqui é todo um mundo super, super giro. Que eu adoro já agora. Mas isto vinha aqui. E a máscara é então esta. Oi. A máscara é esta. E ela tem, por aquilo que eu percebi. 4 fases. Em que nós vamos rodando aqui. E a nossa máscara ali dentro. Isto aqui. O nosso aplicador vai rodando também. E vai proporcionando efeitos diferentes. À nossa pestana. Consoante o nível que nós estamos a usar. Para no final nós ficarmos com uma pestana incrível. E eu acho que ela. Exato. Volume, alongamento, definição e curvatura. E no final de usarmos as 4 fases. Ficamos com todas estas promessas na nossa pestana. Supostamente. Eu vou então testá-la esta semana ainda. E vou publicar vídeo. Para vocês verem se ela resulta ou não. Já agora. A quem disse Bernice. Não testa em animais. É CF e é vegan. Penso que sim. E pronto. É isto. Por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer mesmo muito às marcas. Que confiam cada vez mais no meu trabalho. E naquilo que eu tenho mostrado. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz por essa confiança desse lado. E pelo feedback que algumas marcas me têm dado. E pronto. É isto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esta semana ainda vamos ter um outro vídeo de recebidos. Este aqui com a Maki Beauty. E eu decidi não juntar tudo. Porque para não ficar vídeo muito longo. Então vou separar. Porque na Maki Beauty recebi mais coisinhas. E pronto. É isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não te esqueças de dar like no vídeo. Segue-me no Instagram. É mesmo muito importante. Para ficar sempre a par de tudo. Não te esqueças de deixar um comentário aqui na página. As minhas cadelas começaram agora a ladrar. Mas pronto. Não vamos interromper agora o vídeo por 2 segundos. Julieta! Não. Não vai adiantar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Vemos no próximo vídeo.